Pela minoria, presidente, saudá-los, saudá-los a todas as parlamentares. A minoria, os partidos da minoria orientam sim a MP994. Queremos registrar, presidente, com a deterioração do quadro macroeconômico, com os erros de gestão da política monetária, com a crise do Covid, obviamente, o Brasil espera a aprovação da reforma tributária. A solução é combinar um texto que tenha a simplificação tributária com o que é mais importante, que é a constitucionalização da progressividade tributária da renda e do patrimônio, em especial a cobrança de lucros e dividendos, a vedação da dedução do juros de capital próprio, a tributação de herança e de patrimônio. Esse texto, na nossa compreensão, pode contribuir com o Brasil reconstruir sua economia. Obrigado, presidente.